O que explica a diferença entre os estados brasileiros do número de casos de infecção e de mortes por covid-19? Essa foi a pergunta que uma pesquisa da UFPB tentou responder, considerando dados de até 23 de agosto. Para isso, os autores fizeram uma correlação entre as taxas de contágio e de mortalidade pelo novo coronavírus e fatores socioeconômicos, demográficos, epidemiológicos e da estrutura do sistema de saúde. A conclusão foi que as questões de ordem econômica foram as mais relevantes. O que nós queremos dizer com isso é que características, muitas vezes relacionadas à quantidade de idosos que existem em um determinado estado, ou até mesmo situações como hipertensão e diabetes, e a própria estrutura da rede não foram os grandes determinantes da evolução da epidemia e que as questões socioeconômicas foram preponderantes. O que nós observamos é que fatores socioeconômicos foram muito importantes como diferenciadores da evolução nos estados. O que nós vemos é que estados onde tem maior desigualdade econômica, maior desigualdade de renda, estados que também tem maior número de pessoas que vivem em domicílios com muitas pessoas por domicílio, esses estados tiveram pior incidência e mortalidade, ou seja, a evolução da epidemia foi pior. Outro achado importante foi que a quantidade maior de tempo do vírus em circulação não representou um fator determinante no aumento do número de infecções e de mortes. O tempo da epidemia não foi o principal determinante para essa característica, para esses fatores de risco atuarem. Na verdade, pelo contrário, os primeiros casos foram detectados nas unidades federativas do Brasil com maior renda e não necessariamente o maior tempo de casos ali circulando, pelo menos oficialmente, nesses estados gerou uma maior quantidade de mortes e uma maior quantidade de casos. O estudo mostra que a necessidade da redução de desigualdades é também uma questão de saúde pública. também vale destacar que após a pandemia de Covid, muitas dessas situações, elas vão continuar e o pós-Covid provavelmente aumentará as desigualdades sociais no Brasil. Com tudo isso, dizemos que um enfrentamento da Covid não é um enfrentamento apenas do vírus, mas tem que ser um enfrentamento das desigualdades sociais que existem no nosso país, as desigualdades de renda, para que a gente possa efetivamente garantir mais saúde para a população. O estudo foi realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e duas instituições espanholas, a Universidade de Sevilha e a Escola Andalusa de Saúde Pública. Os resultados foram publicados na Revista Brasileira de Enfermagem. Hugo Bispo, para o FPB Acontece.